O meu nome If I saw you in heaven Would you be the same? If I saw you in heaven I must be strong And carry on Cause I know I don't belong Here in heaven Would you hold my hand If I saw you in heaven I'll be the same If I saw you in heaven 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 I'd find my way Through night and day Cause I know Cause I know I just can't stay Here in heaven Time can break you down Time can bend your knees I can break your heart And you finger please Finger please Finger please Boden Tiago 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 E eu sei que não haverá mais peças no céu Onde eu não mandei E foi só eu me levando Onde eu pedi sem E foi só eu me levando Eu tenho que ser forte e carreira Porque eu sei que eu não pertenço Eu tenho que ser forte e carreira A linda música é essa, cara Eu tenho que ser forte e carreira Eu tenho que ser forte e carreira